tem efeitos colaterais, a música tem efeitos colaterais. Quando você ouve, por exemplo, metal melódico ou power metal, você sente vontade de beijar rapazes, né? Você sente vontade de beijar rapazes, né? Tem esse efeito colateral. E se você ouvir emo, você tem vontade de casar com outros rapazes, né? Então, você tome cuidado com a música que você ouve, porque você tem que ter efeitos colaterais. Eu diria que ouvir emo dá vontade de outras coisas. Vai no site de fofocas lá, o E-Plex. Nossa, o E-Plex tá chato demais. Eu tô quase bloqueando eles no Facebook. É só registrar deu tempo todo. Mas você sabe que lá a gente tem umas notícias legais, né, Suílio? É registrar deu e langra. E é do Palácio. É isso aí. Não, é cada época que eles falavam alguma coisa. Mas teve uma época que foi um fluide da coitada da Fernanda também, cara. O pessoal estava achando que era culpa dela, Tati. E não era. Pois é. Mas enfim. Os caras pegam um assunto e ficam postando só aquele assunto. E aí, galera? Ou como diz o reverendo Sandro Xavier, crentaleiros e crentaleiras. Crente bangers e crente bangers, né? A gente pode adaptar também. Porque tem gente que é contra o termo metaleiro. Enfim, se você não curte crentaleiro, você é um crente banger. Ou se você não é crente, seja bem-vindo de qualquer jeito. Esse programa aqui nosso é para desmistificar dos dois lados. Tanto a galera que acha que crente não pode ouvir metal. Os crentes, né? Os próprios crentes acham que crente não pode ouvir metal. Quanto o pessoal de fora que acha que crente é tudo careta. Tudo cara de visão fechada. Fundamentalista. Que quer dominar o mundo. Essas coisas todas aí. Que um monte de evangélicos aí, infelizmente, faz aí, né? Mas nós não. Nós não temos esse pensamento. A gente abraça todo mundo. E estamos aqui para falar de heavy metal. Que é a nossa paixão. Nosso amor musical, né? Nosso estilo musical favorito. E se você também curte heavy metal. Tem interesse no assunto. Seja muito bem-vindo. Acompanhe aí as nossas discussões. As nossas conversas. Participa aí nos comentários. Se inscreve no canal. Para poder participar sempre das coisas que a gente posta. E aí dá o feedback. Dá sugestão de pauta também, né? O que a gente pode conversar. O que a gente pode falar, né? Sugestão de banda para a gente analisar também. Porque a gente é galera velha, né? A gente é meio velha. A gente não conhece muita coisa nova, né? A gente é meio parado no tempo. Participa do culto, né? É, exatamente. Participa do culto. Indica aí bandas novas que a gente quer conhecer aí. Quer comentar. E compartilha no WhatsApp da igreja aí no culto. Fala, ó, gente. O programa dos crentaleiros. Evangelize, evangelize. Exatamente. Manda para a galera que você conhece. Que curte metal aí e tal. Nós temos não só metal também, né? Nós temos, por exemplo, o pastor Alexandre Gonçalves. Que curte uma banda emo, né? O Flyleaf. Então, está liberado também para curtir para a galera, para os miguxos aí, miguxas também, assistindo o nosso programa, ok? Ele se conviveu. Ele se conviveu. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E agora nós vamos passar para o Giro da semana. O Alexandre pediu direito de resposta. Ó, Raio, vou botar aqui o que o nosso reverendo Luterano escreveu no Twitter. o que ele sente quando ele ouve o Flyleaf. Eu não vou colocar aqui. Eu vi, eu vi. Eu vi. Ah, é, né? Olha, tem efeitos colaterais. A música tem efeitos colaterais. Quando você ouve, por exemplo, metal melódico ou power metal, você sente vontade de beijar rapazes, né? Pra abraçar os amigos, né? Tem esse efeito colateral. E se você ouvir emo, você tem vontade de casar com outros rapazes, né? Então, rapaz, eu diria... Eu diria que eu vi emo da vontade de outras coisas. Aqui teve um shopping, sem brincadeira nenhuma aqui em Brasília, o Pátio Brasil, que teve que cercar a parte mais alta do shopping, porque era um tal de voar emo lá de cima. Sem brincadeira, tinha casos de suicídio. Caramba! Era tudo emo. Quando os emos entravam no shopping, Alexandre, os seguranças já iam atrás. Caraca! É, o shopping é cercado por causa desse... Pode ouvir emo, tá? A gente tá brincando aqui, claro. O suicídio não é legal. Eu acho que os emos acabaram. Talvez seja possível. Olha, Gagá, o cabelo aqui pra frente, assim... Exatamente. Não, então, o Alexandre acabou de confessar que ele tinha o cabelo aqui pra frente, a franjinha, né, Alexandre? Não, e assim, se você é crente e acha é pecado ouvir a Avio Lavigne, ouve Flyleaf, que é bem parecido. É, parecido. Você não pode ouvir música secular, Flyleaf é uma banda cristã, e você ouve... A gente ouve música secular, a gente aqui não tem problema nenhum, não. Mas... Se você tem problema, ouve o Flyleaf aí, que é a mesma coisa. Ah, o Gagá também. Eu gostei de uma música deles, Ah, Gain, gostei. Mas o resto das músicas não é muito minha praia, não. Mas, enfim, ouve aí se você quiser. Mas toma cuidado com os efeitos colaterais aí que tem nas músicas, ok? E vamos pro Giro da Semana. Vamos lá. Giro da Semana Pessoal, o Giro da Semana pra mim hoje, eu quero só apresentar pra vocês um... Eu vou dar uma compartilhada na tela aqui pra ver se fica bom, né? Então, pessoal, só queria mostrar pra vocês aqui esse site que se chama rockcapital.rocks, né? É só isso, ó. Esse site aqui, eu vou falar pra vocês, ele tem vários programas aqui que eu acho bem legal. e eu queria só destacar pra vocês porque tem um programa de um colega, o programa do Francisco Rodrigues. O Francisco é um colegão meu daqui de Brasília e ele apresenta dois programas nessa rádio aí. Um programa chama Rock Daqui. Então, é bem legal pro pessoal daqui de Brasília que tem entrevista com bandas daqui e artistas daqui do DF, né? Tem conversa e tem música no final de cada bloco. E esse programa passa nesse site toda segunda-feira, 22 horas e tem reprise às terças, 21 horas, quarta, 18 horas, sexta, 12 horas. Então, sexta-feira, na hora do almoço, você pode curtir lá o rock Daqui. E tem o disco novo que é notícias e lançamentos de pop rock nacional, internacional também. E isso aí roda no sábado, 20 horas e tem reprise às domingos, 20 horas, terça, 14h30, sexta, 9 horas. Então, é bem diversificado o horário. Você acha lá no site, no site Rock Capital com o Francisco Rodrigues. Os dois programas, Rock Daqui e Disco Novo. Foi até com o Francisco que eu recebi, ele me deu o CD de uma banda e eu quero mostrar pra vocês aqui qualquer outro dia, não vai ser hoje. Mas é uma banda que eu gostei muito e eu quero apresentar pra vocês. É uma banda daqui de Brasília, que foi nesse programa Rock Capital que ele tem lá. As outras duas notícias que eu tenho é que nós vamos ter aqui dois shows em Brasília. E aí eu queria mostrar pra vocês também. Não shows em Brasília, não. Vai ter shows, eu acho, que no país inteiro. Quer dizer, quando a gente fala país inteiro assim, em algumas cidades, algumas cidades são premiadas e outras não, a gente sabe disso. Então, vou ver se eu mostro aqui agora a minha habilidade com o computador. Não é nem perto da habilidade do nosso querido Suriano. Mas olha só, agora eu acho que vai bonitinho, né? Apareceu ou não? Aí, apareceu. Agora apareceu. Tá vendo aí, gente? I Am Morbid. Sabe o que é o I Am Morbid? I Am Morbid é uma banda que tem o David Vincent. O David Vincent, ele é o vocalista do Morbid Angel. Foi vocalista do Morbid Angel em muitos álbuns do Morbid Angel. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O Ao Vivo também. Então, o I Am Morbid vai fazer show ali e eles tocam músicas dos dois ou três primeiros CDs do Morbid Angel, se não me engano, com o David Vincent. Shows no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Limeira, São Paulo e aí depois já sai do Brasil, né? Indo pra Assunção, Montepidél, Benizari, Santiago e Lima. É a Death Alliance Tour. Três. E comemorando o trigésimo aniversário de Blessed Order the Seek, que é o segundo CD do Morbid Angel. Então, vai estar dia 16 de novembro no Rio, 17 de novembro em Belo Horizonte, 18 em Limeira, 19 em São Paulo. Então, vai ter esses shows aí. Vai ter um show também em Brasília, que eu tô comprado pra ir, mas essa data não tá aqui, nesses lugares que eu tô mostrando pra vocês. Tá? Deixa eu ver se tá incluído aqui, nesse flyer que eu tô vendo. Não. Mas vai ter em Brasília, que eu tô comprado pra ir pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Amém. Glória a Deus. E também, deixa eu ver se aparece agora a outra notícia. Lembrando que quando a gente fala glória, não, é a banda glória, tá? Que foi vaiada demais no Rock in Rio, injustamente. Injustamente, né? Estão vendo aí o outro aí? Olha aí. Show de quem? Tá vendo aí? Destruction e Burning Witches. Gosto de Deus. Pois é. Quatro shows, olha aí. Em Brasília, com a ilustre presença deste que você falou. Um flash e outro heavy metal tradicional, meio hard rock. É, 15 de setembro. Em Brasília, 16 em Curitiba, 17 em Limeira. Limeira tá levando muito show, né, pessoal? Que bom, né? E 18 em São Paulo, lá no Carioca Clube. O Carioca Clube fica em São Paulo. Isso causa uma confusão danada pra comprar em Pesco, né, pessoal? Mas é isso, tá? Então, essas duas notícias aí. E uma outra coisa, muito legal, que eu quero mostrar pra vocês. Né, ó, tá começando o Rock in Rio. Eu até queria dizer, já de antemão, né, pessoal, que nós estamos gravando aqui no momento em que tá tendo os shows no Rock in Rio, né? Eu tô até... Gojira. Gojira tá ali agora. Gojira tá ali e eu tô vendo palco favela. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Ah, esse eu não tenho acesso. Esse eu não tenho acesso. Palco favela, que tá tocando agora, deixa eu dizer pra vocês, é o Revenging. Vai entrar o Gangliana Gasosa. Ela tá teimando aqui. O Gangliana Gasosa, que até por conta disso eu tô paramentado aqui do Gangliana Gasosa hoje. E aí, gente, o Destruction, mas a notícia que eu ia mostrar pra vocês, deixa eu preparar aqui pra poder mostrar pra vocês uma coisa aqui relativa ao Rock in Rio, né? Ali, pessoal, São Januairon. Olha quem esteve em São Januário no jogo Vasco e Guarani, que aconteceu aí na quarta-feira passada, né? O Vasco venceu por 2x1, também pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Janic Dias esteve lá no Iron Maiden e até recebeu aí um título de sócio, né? Do Vasco, antes do Rock in Rio, claro, né? Eles tocam hoje, né? Tocam ou já tocaram. Eu não sei como é que tá a programação toda pra dizer a verdade a vocês, mas... Pô, Sandro, eu só fico preocupado, eu só fico preocupado aí porque agora eles vão ser sempre o segundo em tudo, né? Vão ser vice, uma venda do vice, Ô, Alexandre, a situação que nós estamos agora, se for vice, tá ótimo. Tá boa. O meu medo é... O meu medo é ele cair no palco, né? Ah, essa piada, eu mesmo me odio. Gente, essa... Terceira divisão, hein? Será que não vai ter tapetão que nem com o Fluminense quando foi pra terceira divisão? Eu quero ganhar até o tapetão. O departamento jurídico do Fluminense é muito bem organizado. Tem muito time, né? Tem time por aí se estabelecendo no roubo, no STJD, não tem nem me borrar a cara, não tem mar não. Quero ganhar roubando. Bom, enfim. Ih, Sandro caiu. Deixa eu botar ele. Falei que... Falou do Vasco, falou do Vasco, caiu aí, ó. Aí, cara, que absurdo, velho. Ó, cara, olha. Vou te contar, vocês não brincam com isso, não. O senhor é... Tá vendo? Ele é cordioso, mas ele é justo. Ele também. Deus é amor, mas é justiça. É, não fica brincando com a cruz. Você não seguiu o que eu falo. Brincando com a cruz de Cristo. É o evangelho pra mim. Bom, diante disso, eu acho que é... Eu preciso parar de falar. Já tá bom, as notícias eram essas, eram o que eu queria te sacar. Muito bom. Tá bom. Bom, o que eu tenho aqui de notícia, né? Que é alguma coisa... Tem até uma seta ali bem em cima, porque, na verdade, a gente tirou do Stories da Nervosa, né? É a nossa querida banda Ark Enemy, que eu gosto pra caramba, né? E temos aí o Baferó, né? O The Moth. e inúdito também... Como é que era o apelido que o Suryan deu, hein? Eu esqueci. Como é? Batoré. Batoré. Batoré do Batari. O Behrimov eu não tenho apelido ainda, não. Ah, é verdade. Ah, é verdade. É verdade, o Batari. Behrimov. Bom, e temos aí Nervosa e Crítica juntas, né? Ali juntos, vai ser a primeira vez que vão estar no mesmo palco, né? Após a separação, e que foi uma separação que deveria ser exemplo pra várias bandas de macho, né? E ficam aí fazendo programa de fofoca, parece aqueles programas da tarde de televisão do SBT, né? Ficam lá fazendo fofoca, brigando um com o outro, e não é o caso das meninas da Nervosa e da Crítica, né? Que se separaram da gravatura. Já pensou ali no show rolar um collab ali e a Fernanda cantar em Timóteo, junto com o Nervosa, cara? Ia ser muito louco. Ia ser legal. E eu acho que nada impede. Eu falei pra vocês que comprei o ingresso pra esse show, né? E logo depois o Alexandre me mandou esse cartaz aí com o Nervosa e Crítica junto. Falei, meu Deus do céu, olha como é que Deus abençoa, né? Sim. Não, e nada impede, né? Porque ali tu não vê que rolou nenhum tipo de... Claro, o desgaste normal de qualquer convivência, mas nada de ódio e nada disso, né? E aí é isso, dia 13 de novembro em São Paulo, lá na Áudio, né? Ingressos mais baratos a 250 reais se você levar um quilo de alimento ou se você for estudante. Vou fechar aqui. Então, quer dizer, é uma boa... Para quem está em São Paulo, porque quem vai de longe já tem que pagar passagem ainda, eu gostaria de ir, mas falta minha plata nesse momento, porque já gastei meus recursos no show do Edu, que já foi um pouco caro por causa da passagem, da ida, né? Passagem, ingresso, fica, né? É, passagem, ingresso e hotel. Eu vou em São Paulo porque eu vou estar lá, né? Eu vou assistir a Fórmula 1 lá, então eu vou estar lá, eu vou aproveitar e vou ficar para esse show. Pô, então grava para nós, mostrar como foi para a gente... Já vou ficar triste, Alexandre e Surian, porque lá no dia 10 vai tocar o Mayhem. Caramba! E vai tocar vazio também, no mesmo show. Só que dia 10 é quinta-feira e eu vou estar chegando no aeroporto em São Paulo às 10 da noite, então não vai ser possível. Não vai dar. Pô, mas que legal. Seria um... Seria assim, pô... Um strike, né? Muito boas, né? Um strike. Só de... Ao vivo ali, só a cripta mesmo. Restante eu nunca vi ao vivo, então ia ser muito legal. Mas é isso. Essa é a minha notícia dessa semana aí. Ok, eu tenho algumas notícias. Primeira, a banda Avatar, que eu nunca ouvi falar, lá da Suécia, que vai abrir o show do Iron Maiden fora do Rock in Rio, os caras, assim como o Sandro falou do guitarrista do Iron Maiden que foi no jogo do Vasco, os caras foram no jogo da Ponte Preta, porque um deles fez intercâmbio aqui no Brasil, lá em Campinas, e ele ia no jogo da Ponte Preta. Então... A macaca? É, a macaca. É legal ver o pessoal prestigiando o nosso futebol, né? Legal. A segunda notícia é que o prefeito de Manaus disse que o Aaron Smith e o Bon Jovi vão tocar lá em breve. Ele não deu data, mas... Caramba! Lá em Manaus... Patrocinado? Patrocinado? Não, não deu nada aproximado. Ele só falou que é em breve, só. Não, mas... Prefeito falar isso. É com patrocinio. Deve ser show na praça, né? Deve ser... Não sei se a prefeitura vai patrocinar, não sei, mas é uma notícia legal. Mas o prefeito anunciar é estranho, né? Estranho assim, quer dizer. Se você é de Manaus aí, aproveita pra ir lá, né? Outra coisa que não tem muito a ver com metal, não tem nada a ver com metal, mas é uma banda que eu achava legal, divertida, então eu vou falar dela, é o Blink One A2, que vai tocar no Lollapalooza 2023. Então, se você gosta aí do Blink One A2, aproveita aí, vai lá no Lollapalooza. Seu filho vai? Ele gosta do Blink One A2 também? Gosto. Então, já vai poder aproveitar aí. E a notícia, a última notícia que eu tenho é que o Art Spire, que é uma banda de death metal técnico, né? Técnico, de technical death metal, que é muito boa, o cara na bateria é muito rápido, sei lá quantas batidas por segundo, por minuto o cara dá, mas ele é muito rápido, é um monstro na bateria. É uma banda muito legal e eles tinham uma turnê marcada aqui para a América do Sul, só que eles fizeram México e América Central e diz que deu muito problema, muito problema com hotel, com viagens e tudo mais, que era até problema até de segurança deles. E como são os mesmos produtores que estavam trazendo eles para a América do Sul, então eles cancelaram, não querem trabalhar mais com esses produtores. Cara, esse problema de produção na América Latina é sério, principalmente no Brasil. Eu lembro uma vez que o Rotinchrist veio para o Brasil e aí o produtor sumiu, não pagou eles, eles não tinham nem passagem para voltar para a Grécia, nada. Aí o pessoal teve que na época não tinha o que tem agora, né? Então o pessoal lá na galeria do rock se juntou para ajudar os caras a voltar para a Grécia, porque os produtores abandonaram. E isso é uma coisa que acontece frequentemente, né? O pessoal da gringa vem para cá, inclusive tem bandas que só vêm para cá se receberem 100% do pagamento. Nem 50% mais, que querem receber 100%. O Rolling Stones parece que também exigiu isso daí para tocar agora no final do ano. Ele exigiu 100% do pagamento, porque chega aqui e os caras não pagam, não tem condições de hotel, não tem condições de viagem, nada. Então, complicado, né? Infelizmente, é um fator Brasil aí. Essas são as notícias que eu tinha que mandar. Eu lembrei quando você falar de produtor, vocês devem conhecer uma banda aqui de Brasília chamada DFC. Não, não conheço. Não, DFC, eles tocaram aqui no Porão do Rock, no Porão do Rock que eu fui, que teve vibe, percebi tudo. E o DFC eu não conhecia muito, assim, nesse show eu gostei pra caramba, eles são meio hardcore, né? E eles fazem sempre um discursinho antes da música, fizeram um discurso, queremos oferecer essa música aos produtores que trabalham com a gente, em todos os shows que a gente vai, então os produtores que trabalham nos nossos shows, então nós fizemos um discurso e tal, papapá, todos os produtores, ofereceram pra eles essa música, e essa música se chama eu vou chutar tua cara! Tá certo? Então, esse carinho todo deve ser por causa disso tudo que você acabou de falar dos produtores aqui, infelizmente. Ah, sim, os caras querem ganhar dinheiro, é que nem a gente comentou no episódio lá do rapaz que trabalhou comigo, show não dá dinheiro, você tem que ter patrocínio, os caras acham que vai fazer show e vai ganhar dinheiro com isso, não dá dinheiro, não dá dinheiro, tem que ser patrocínio, tem que ter patrocínio pra conseguir. Eu lembrei de uma outra coisa aqui que aconteceu agora, semana aí, foi a troca de baterista da nervosa. Ah, é mesmo? A Eleni, ou Eleni, nota, a grega, ela já tinha ficado afastada por conta de problemas de saúde, mas agora, definitivamente, ela foi substituída pela Argentina, a Nanu, Vilalba, ou Vilhalba, porque tem dois L's, 23 anos, toca pra caramba também, só que aí depois eu vi que a Eleni entrou numa banda, estava olhando aqui no Instagram, é uma banda chamada Anchor, não sei se é assim que fala, de metal alternativo, lá da Catalônia. Caramba! É, ela então, quer dizer, problema, provavelmente, não foi só problema de saúde, talvez por uma questão de estilo, porque é um estilo bem diferente, e aí então foi efetivada a Nanu, que toca pra caramba mesmo também, ali é uma disputa difícil, as duas tocam muito bem, então, ela que vai estar com a gente aqui no Brasil, nessa turnê na América Latina. cara, queria muito, nossa, queria muito, mas infelizmente. Eu estou virando de lado toda hora aqui, porque já está tendo gangrena lá no Rock in Rio, não estou ouvindo, mas... Esse eu vou, que é em Pomerode, que é aqui pertinho, então fica... O que me espanta, Alexandre, é Pomerode ser palco assim, para vários shows que você fala, eu não achava que Pomerode tinha essa, como é que chama? Essa rota, né? Achava que era só os alemões. Eu acho que é tipo em turnê, o pessoal geralmente pega umas cidades pequenas para, é como se fosse um caminho para poder ao menos pagar o pessoal que está ali no, no, na, na técnica, então, assim, aquele show de passagem, sabe? Descendo para Curitiba, descendo para... Curitiba não. Porto Alegre para Curitiba. Mas eu acho incrível que em Santa Catarina tem bastante fã de metal ainda, o Rio Grande do Sul morreu, morreu totalmente, o Rio Grande do Sul que tinha uma das cenas mais fortes do Brasil, né? Hoje ali tem quase ninguém que curte metal. Mas tem uns shows em Porto Alegre ainda, não tem? Tem, mas é pouco, pouca coisa. É bem menos do que era, né? Eu passei seis anos lá e tinha quase nada, nunca tinha, só via em Santa Catarina só e... Pode ser, como é que chama? A safra de casa de show, sabe? Às vezes você está numa cidade que, cara, não tem uma casa de show, aqui em Brasília a gente está dando sorte que esse Toinha, né? Toinha... Mas muitas fecharam na pandemia, muitas fecharam. Ah, sim, também tem isso. Não aguentaram, né? É difícil, né? Manter um lugar desse assim é complicado, sem show fica bem... Você veio em uma cidade que eu acabei de falar e Limeira, está tendo muito show em Limeira, né? É, Limeira está tendo muito show. É, teve uma banda que veio aqui e só teve show em Limeira e São Paulo, eu não me lembro agora, acho que a gente falou aí. É, São Paulo é o centro, né? Do metal. São Paulo é. São Paulo e Limeira e foram embora. Aqui em Santa Catarina são duas cidades, mais que Florianópolis, que tem Jaraguá do Sul e Pomerode. As duas estão... Está vindo muita banda para essa região aqui. São Paulo e Limeira está tendo uma... Ribeirão Preto também, o estado de São Paulo em geral tem muito show. São Paulo e Limeira estão campeões mesmo. Toda banda passa por lá e teve banda, igual eu falei aqui agora, não me lembro qual foi, mas só foi São Paulo e Limeira e vazou. Não me lembro qual foi, não vou lembrar agora, mas enfim. É, é curioso porque Limeira é duas horas de São Paulo, né? Os fãs podiam ir de Limeira para São Paulo numa boa, não demora muito. Mas tem tanto público lá que eles estão fazendo show em Limeira e lotam os dois, né? Lota os dois. Lota, é, fica começando a esgotar. Mas em São Paulo, se você fizer show de chave rasgando na porta, a pessoa vai lotar. Ah, sim, batendo caixa de fósforo. É, tem público para tudo. São Paulo é uma cidade, como é que chama? Megalo, uma megalópole, né? Cosmopolita, né? É, pois é. Lá tem tudo lá. Tem de tudo. Tem até paulista? É, é o que temos tem, mas tem. É, mas tem. Tem algum, Júlio. É, que nem aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia, a gente fala que tem o uberlandense e o uberlandino. Aqui quase não tem uberlandense, nascido em Uberlândia. Não tem quase nenhum. Eu conheci, acho que só dois, o tempo que eu estou aqui. É tipo israelense, israelita, né? É, e o uberlandino é o que mais tem aqui. Aqui é a maioria é o pessoal de fora. A cidade está crescendo muito. Acho que dois anos atrás tinha 300 mil, agora tem 700 mil. Logo, logo, chega em um milhão já aqui. Vocês falaram em Limeira, cara? Olha aqui o que vai ter em Limeira também, ó. Limeira é fogo mesmo, olha aí. É, pô. Veracruz, ó. Dia 9, em Limeira. Tá? Na miragem mesmo. E tem que ter estrutura, Alexandre, para receber aquele palcão todo que você viu lá. Exatamente. Né? Ó, Limeira aí na frente. O chãozaço do cara, eu ainda quero ver aquilo ali. Então, estão indo bem. Deve, é. Deve fazer um DVD, inclusive, talvez, né? Sim, não, já. Ele quer lançar esse ano o DVD. Ah, é. É fácil. Eu nem tinha aparelho de DVD. Comprei um agora, estou esperando chegar para poder ver, porque eu nem tenho mais de aparelho. Você ainda assiste no VHS, Alexandre? Você que escuta LP. Não, não, no VHS, não. Embora eu tenha um monte aqui em casa. Eu também. Tem que transformar. Mas eu não tenho, cara. Acho que também muitos shows em alguns só. Eu chorei shows do Anófolis em digital para poder botar no YouTube e tudo, né? Legal. Tem muita coisa em fita e vai perdendo a veracidade, não. É que mofa. É mofa. É mofa. Dá bicho. Eu tive uma fita que quando eu abri estava cheia de bicho. Esses bichos estão fazendo aqui, cara. Eu tinha um monte de fita cassete de música, de gravações que eu tinha bem raras, assim. Só que eu não tinha onde colocar ou como fazer a conversão. Eu ia para o Panamá, deixei tudo para lá também. Nem sei se jogaram fora, o que aconteceu. É que aqui em Joinville tem um brechó. Brechó, não. Vende disco, vende tudo, assim, né? E tem aparelhos antigos, né? Aparelho, tem LP, tem para o poder, tem até aqueles disc-man, tem esses aparelhos antigos todos. E o cara vende lá até num preço justo, né? Aí um e outro que tem saudade vai lá e compra, né? É porque como esse negócio virou raridade, os caras não vendem baratinho, não. É, não, mas aqui o cara ele vende num preço justo. Pois é. ele informa a gente quando chega uma coisa nova lá e a gente vai lá e cata, né? Assim que eu catei alguns discos meus, assim, foi lá, né? É garimpo mesmo, né? É. É garimpo, né? Sim, sim. Vai achando e pega. Dica de banda Dica de banda Ah, é. Agora é dica de banda, né? Então vamos lá, então. Vamos para a dica de banda. Ó, vocês vão ficar meio com raiva de mim que a minha dica de banda não é bem neta. Não, não, porque fico nada. Quando eu falar de você franco, então vocês vão. Minha dica de banda hoje pode surpreender aqui meus amigos e pessoal que está ouvindo, mas assim, eu tenho uma... Eu sou fã, acho que é a única banda que eu posso dizer, não, eu sou fã, né? Do Kiss, gosto muito, né? E particularmente o vocalista Paul Stanley, realmente eu tenho uma admiração muito grande por ele, é um cara que canta muito bem. Claro, ele já está numa idade bem avançada agora, mas ele ainda canta bem, né? Contando aí a idade. E aí em 2015 ele fez um projeto que era um projeto paralelo, não era para gravar disco, nada, era só fazer show que era um... que se chamava Soul Station. Vou botar aqui para vocês poderem ter uma ideia, né? E esse projeto aqui, ele está aqui, vou botar aqui. Esse projeto aí, Soul Station. Está aqui o Paul Stanley e junto dele tem uma pessoa que é bem conhecida para quem é fã do Kiss, o Eric Singer, que é um baterista que sempre acompanhou o Kiss aí em algumas turnês, principalmente depois da saída do Eric K. da banda, né? E ele está junto com ele e um brasileiro, brasileiro, o cara, assim, para ter uma ideia, né? Esse aqui, Rafael Moreira. Esse cara, ele já tocou com a Pink, Cristina Aguilera, New Kids on the Block, esse guitarrista aqui. O cara é fera, o cara é fera, né? E está com ele lá. Não sabia, não? É brasileiro. Um orgulho, né? Um orgulho para o Brasil, né? Então, eu não sabia nem desse trabalho do Paul Stanley. Ah, tu não sabia, não? Então, esse trabalho, ele é assim, ele tem as músicas autorais, né? São músicas no estilo soul ou hit and blues, né? É muito, muito boa. E ele também faz uns cover, né? De algumas bandas antigas, né? Como a Five Stair Steps, o The Temptation, dos anos 70, né? O ritmo é esse, é anos 70, né? O Smoking Robson, que é um ritmo que eu gosto, acho bom, assim, para uma viagem, para você ouvir, acho muito legal. Vou até colocar aqui um pouco da música deles aqui para a gente ter uma ideia que surpreende, né? E aí, em 2021, eles fizeram um álbum, né? Now and Then, que aí tem ali nove músicas, né? Tem cinco autorais e quatro são covers, se eu não me engano, né? Deixa eu só botar aqui a tela um pouquinho para a gente ver. Bem anos 70, né? E a qualidade federal, velho. Oh! Muito bom, vai parar aqui, porque senão a gente vai levar... Oh, child, things are gonna get easier Oh, child, things are gonna get brighter Oh, child, things are gonna get easier Oh, child, things are gonna get brighter Um Sunday, yeah, We'll get it together and we'll get it all done Someday when you hit it's much better Alexandre, mas tá igualzinho você de Neymar Gal, hein? Esse estilo dance aí dele, sei lá, eu tô acostumado a ver o cara que eu tô tocando hard rock e achei que não combinou muito, não. Mas quem tá com a cara do Seu Neymar Gal, ele tá... Ah, eu gostei, eu gostei. E tem mais, Alexandre, hoje que a gente vai falar o que mais você escuta além de metal? Então, ó, foi bem... Esse tipo de música que eu gosto, sabe? Dali tem o funk, o verdadeiro funk, né? Aquele funk dos anos 70, né? Eu acho muito bom que é, assim, ele tem ali nas músicas um vocal muito bem reproduzido. Ele canta muito bem, né? Canta bem, e ele já... E ele tem essa origem, né? Ele, antes de entrar no keys, era o tipo de música que ele sempre curtiu, né? Então, acabou fazendo esse projeto em 2015 e em 2021 resolveu gravar o disco. Então, bota aí uma dica para o nosso... Eu tô falando que eu não gosto, mas eu queimei a língua lá com o Flyleaf, né? Falava, não... Pois é, ó, isso me deu até, Alexandre, vontade de perguntar ao Surian, se ouvindo esse pedacinho aí da música postana, se deu vontade de alguma coisa. Não, eu preciso ouvir melhor, vamos ver. Se eu sair daí, se eu virar uma mulher trans aí, aí vocês veem que é o material. Mas vai que dá vontade só de comer um pouco de mortadela na padaria. É, pois é. Comer donut. Se você colocar lá no Spotify ou Deezer e querer ouvir o... Deve ter, né? Tem, tem. Tu ouvir o disco todo, tu vai lembrar de algumas músicas, daquelas músicas dos anos 70. Pessoas chamavam algumas de Mela Cueca também, tem lá umas Mela Cueca. Então, tu vai lembrar daquelas músicas antigas, né? Da discoteca, né? Dos dances, hein, né? Então, eu acho legal, assim, uma música com um ritmo bom. Se você não é trusão, eu te recomendo ouvir um trabalho de um cara que, pô, tem uma influência muito boa no rock, no metal, né? E eu admiro muito, assim, esse trabalho dele. Eu já tinha ouvido o disco solo dele, quando ele, naquela época que o Kiss, cada um fez um disco, né? Eu tenho o do Ace Frame, né, aqui, que é um dos melhores, né? E o dele também, nessa época, ele colocou músicas, assim, né? Uma, outra, né? Com esse ritmo mais pro blues, né? Pro soul, e acho que vale a pena. Então, dica aí pra você ouvir Soul Station. Opa, quem chegou aí? A Mel. A Mel. A Mel. Participação especial da Mel. É, tá pedindo cola aqui. Estão especialíssima da Mel. E não tá latindo, né, Soriano? Tem que ser tratada com respeito. É o Dexter que late. Essa daqui é boazinha. O Dexter, ele gosta de aparecer com a voz, né? É, o Dexter, ele fica latindo. Mas, Chandra, pra encerrar a dica aqui, eu gostei do trabalho de metais lá. É muito marcante, né? Muito bom. O trabalho dele lá. Muito bom. E fica a dica aí, esse brasileiro, tá? Rafael Moreira, o cara é fera. Tá fazendo sucesso lá, né? No exterior já há muito tempo. Então, acho muito bacana isso, né? De ter um brasileiro aí nesse projeto aí. É isso aí. Essas músicas discos, eu gosto daquele Bonayem, que era o Frank Farrell, alguma coisa assim, que fazia a voz e aí colocava o cara lá como sendo Bonayem, mas não era. Era o produtor que fazia. É o mesmo produtor do Mili Vanilli, que também fingia lá, ficava dublando as músicas e tal. O mesmo produtor, Bonayem, as meninas que cantavam junto com ele, com Bonayem também, eram outras vozes também, elas só dublavam. Só. É que o produtor, ele gravava com o pessoal que canta de verdade e aí pegava gente bonita pra colocar no vídeo, como se era dublar, como se fosse eles que estivessem cantando, né? É, o cara sempre foi mestre nesse golpe aí. Eu gosto da Blondie, Blondie não era só disco, né? Blondie tocava de tudo, né? De rap a punk rock. Sim. Eles tinham umas músicas disco muito legal também, muito... Agora, eu quero botar quem canta pra cantar e aproveitar a imagem de Mili Vanilli, que não dá pra entender, né? É. Se você for ver, até o Ozzy tem uma influência disco naquela Crazy Train também, né? Se você for ver, é bem... Aquela música tem uma influência disco... Aquela música também é espetacular, né? Não, tem um disco do Kiss, nessa época dos anos 70, porque assim, o disco Music invadiu, né? No 70. E aí, eles tentando sobreviver ali, eles fizeram um disco, é Unmasked, que é um monte de música... É de disco, né? É, eu ouvi também. E ficou legal, eu gostei, o pessoal não tinha, né? Ou sim, eu achei que foi o pior disco do Kiss. Mas eu achei legal. Eu achei legal. Era o que eles tentaram sobreviver, né? Porque foi uma época difícil pra o Rock sobreviver ali, foi bem difícil, né? Aquele documentário, o Kistori, eles falam muito dessas fases. Aquele documentário, eu achei espetacular, no final, eu me emocionei de verdade. Especialmente quando o Jim falou que, olha, eu... eu sei que quando eu desligar o som pela última vez, no último show, eu vou chorar igual uma criança. Aquilo é um negócio emocionante, né, cara? O pessoal tocando aí, 50 anos juntos, é realmente... Muito legal. Vocês acham que eles vão parar mesmo ou vai ser que nem o Motricorn? Os outros banners que pararam e voltaram. Eles já ameaçaram parar tantas vezes e a gente fica até sem acreditar, né? Pois é. Não dá pra cravar. O homem gosta de dinheiro também, né? É, tem isso. O cara gosta de dinheiro, isso é verdade. Diz que para aí, daqui a pouco nós vamos fazer um showzão só e tal, né? É. Uma reunião só, uma reunião só. É, isso. 40 milhões de dólares, pronto. É. É o momento ao passo, né? É o momento ao passo. É o momento ao passo. Assim mesmo. Pessoal, palavra pesada de hoje, eu quero falar pra vocês de uma coisa que talvez surpreenda. Hoje tem todo mundo surpreendendo aqui, né, Alexandre? Talvez surpreenda vocês um tema que vou começar mostrando aqui e talvez não se entenda ainda qual é o tema. Vou mostrar um pouco a letra aqui. Pessoal, essa letra é de uma música da banda Death, que é desse CD aqui, que se chama Human. E o Human tem uma letra chamada Together as One, que é Juntos como Um, Unidos como Um, né? E aí eu vou fazendo uma tradução bem rápida aqui, lendo, depois vocês podem fazer a tradução melhor, ouvir a música melhor. Mas ela fala assim, olha só, é classificado como uma criação do mal. Presta bem atenção. Ridicularizado por sua aparência chocante, dividindo juntos prazer e sofrimento, duas mentes, dois corações, uma só alma, separadas mentalmente, uma ilusão de privacidade. Juntos, eles absorvem um a vida do outro. Como um, viverão e morrerão. Um verdadeiro inferno começou. Classificado como um pesadelo. Criticado por palavras e olhos, enquanto eles encaram, enquanto eles olham, né? Para o normal, isso parece grotesco. Juntos, por um pedaço de carne. Duas mentes, dois corações, uma alma, separados mensalmente, uma ilusão de privacidade. Juntos, eles absorvem uma vida do outro. Como um, viverão e morrerão. Um verdadeiro inferno começou. Conhece essa música, Alexandre e Suriano? Não conheço. Não conhece, Suriano? Eu já ouvi, mas nunca parei para prestar atenção na lei. E vocês arriscam dizer sobre o que ela fala? Em primeira instância, claro que ela fala sobre... Conseguem dizer, não? Já assim, olhando rápido? Na cara dela, ela está falando sobre gêmeos seameses, né? Sim. Eles estão aí unidos por uma carne, né? E veja bem, classificado como a criação do mal, ridicularizado, por sua aparência chocante, dividindo prazer e sofrimento, duas mentes, dois corações e uma alma. Separadas mensalmente, uma ilusão de privacidade. Juntos, eles absorvem a vida do outro. Relendo, porque agora que eu falei que são gêmeos seameses, né? Classificado como pesadelo, criticado por palavras e olhadas. Para o normal, parece grotesco, juntos por um pedaço de carne. E repete, duas mentes, dois corações e uma alma. E qual é o tema que eu quero partilhar com vocês nessa palavra pesada de hoje? É justamente sobre o que o Chuck, Chuck, vocalista do Def, né? Letrista e guitarrista também. Uma das lendas do Def Metal. Ele, quando falou sobre essa letra, ele disse que estava falando, sabe sobre o quê? Fez uma metáfora, sim, com gêmeos seameses, mas fez uma metáfora sobre, sabe o quê? Sobre o casamento. Ah, é? Eu não imaginei. Veja que coisa que ele fala, né? Duas pessoas unidas vão ter que morrer juntos e, mesmo assim, compartilhando e separados mentalmente por uma ilusão de privacidade. Como um viverão, como um morrerão. Um verdadeiro inferno começou. E aí eu quero falar de casamento, sim, com vocês. E separei, para nós assistirmos aí, uma outra... uma outra... reflexão. Quer dizer, a mesma reflexão, a partir agora, de uma outra... uma outra leitura, que é a leitura da Bíblia. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que eu estava bem achando que ia aparecer aí. Não apareceu, não? Apareceu? Aí, agora sim. Veja bem. Vou ler uns três pedacinhos de texto com você para refletir sobre essa coisa do casamento. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteos. Essa passada caiu na leitura bíblica da semana passada. Exato, caiu para nós também. E eu usei um sermão, por exemplo. Teve até um dia, Juliano, que eu não comentei com você, mas é bom até a gente falar para o pessoal ouvir. Teve um dia que você falou assim, eu lembro de samba que é liturgista sábio, o texto de hoje, do evangelho, é tal, né? E naquele dia, Juliano, tinha a diferença do lecionário luterano para o lecionário reformado. Ah, é? Eu até falei, não, não é esse não. Aí o nosso era outro, né? Aí eu não comentei na hora, não lembrei, né? Mas tem domingo que tem coisa que coincide e outras não, né? Mas esse coincidência, realmente, eu usei até no sermão. E agora, falar um pouco de outro texto, né? Eu posso estar fazendo de maneira não melhor aqui, mas vai assim, agora em Mateus 19, de 3 a 9, tá? Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não, não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Olha aí, fazendo a ponte com o texto do Chuck no Death, né? Portanto, que Deus ajuntou não o separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E ele disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E, por fim, só mais um texto aqui. Hoje é sermão temático, né, gente? Só o último aqui, que é o texto bem pequenininho de Mateus, tá? Duas versiculzinhas. Deve estar aí, chegando pra nós. Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, não ser por causa de fornicação, faz o que ela cometa adultério, qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Bom, vamos lá. Por que eu resolvi falar de casamento, né? Não estou querendo ser nenhum moralista e nem carregar peso pra vocês, né? Mas eu queria que qualquer um de vocês que estiverem envolvidos em um relacionamento lembrassem dessas palavras, né? De não desistir do amor por conta de alguma coisa banal, pensando, vamos lá, eu posso refazer, eu posso reconstruir, né? juntos como um, como diz a música, vai trazer pra você muitos desafios, né? A música compara com um gêmeo siamês, aquele que não pode separar, hoje tem cirurgia e tudo, né? Como hoje também tem vários mecanismos pra separar o casal que, porventura, estejam acontecendo situações de violência, situação de fornicação, como o próprio Jesus Cristo diz, mas que você possa acreditar que essa união também vai trazer muita alegria pra você, né? Como Jesus Cristo falou, olha, isso acontece por conta do coração duro da gente. Então, é bom a gente lembrar também que, especialmente quando você tem a parte em Mateus que ele diz, olha, por causa da dureza do coração de vocês, Deus permitiu, foi permitido repudiar as mulheres e Jesus não se agradava disso por conta de que ele ele via naquela época mulheres repudiadas, largadas pelas ruas. Era também na atitude de Jesus uma visão social que ele tinha. Os homens se casavam cedo naquela época, né? E aos 13 anos uma mulher estava casada, às vezes era considerada velha pra se casar com 13. E aí o casal constituía muitas coisas, já tinha seus rebanhos, suas tendas, suas plantações e o cara já cheio de dinheiro, como acontece hoje, gente, tinha naquela época. o cara já com seus 40 anos, sua mulher também aí perto da sua idade, ele repudiava essa mulher porque ficava engraçado por uma outra já de 16 e se casava com ela. E aquela repudiada ficava pela rua com os filhos mendigando. E Jesus viu que aquilo não era justo, né? Então, era também uma questão social, como acontece que acontece hoje. E muitas pessoas rompem seu casamento de tantos anos com pessoas que compartilham a vida, que criaram a vida com você. E eu fico imaginando, sabe, meus amigos Alexandre e Surino, como deve ser uma bênção pra um casal, às vezes, lá com seus 70, 75 anos, 80, olhar um pro outro, às vezes, começar a namorar com 18 anos, 16, e falar assim, poxa, nós passamos tantas coisas, tantos momentos ruins, tanta tentação, mas estamos aqui, como valeu a pena? Eu fico imaginando isso, né? E isso me emociona. E eu queria que essas palavras de Juntos como Um e de Hebreus também, até recobrando aqui, né? Porque nada disso deve ser pra julgar ninguém. E eu queria que lembrasse que lá em Hebreus que a gente leu, 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos, então honre o seu casamento, sim, sabe? Não largue a sua mulher ou você, mulher, largar o seu marido porque se apaixonou por alguém mais jovenzinho e ficou naquela ilusão, sabe? Não destrua por causa de uma coisa tão pequena. Nós sabemos que eu não quero encobrir, sabe, gente, violência doméstica, não é disso que eu tô falando. Deus não quer ninguém sofrendo, apanhando em casa, sendo humilhado em casa, ninguém tem isso. Em Deus, certamente. Até por causa da dureza do coração foi permitido essa carta de divórcio. Isso é um avanço social que nós temos também. mas não manche o seu leito conserve puro e depois tem uma frase, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, sabe, meus irmãos, que procuraram o adultério, procuraram a prostituição, eles não devem ser alvos do nosso julgamento. Deus que vai julgar isso. Sabe por quê? Porque Deus sabe todos os meandros que acontecem na vida das pessoas. Cabe a nós oferecer a nossa misericórdia, né? Nossas orações, orientar, mas olha que leveza que a gente tem. O julgamento cabe a Deus, tá? Eu me sinto leve com isso. Não sei se vocês se sentem, né? A gente às vezes se sente tão, ó, que bom, vou julgar agora. Cuida do seu casamento pra ser feliz e quanto aos outros, Deus vai julgar. É melhor. Ele sabe coisas que a gente não sabe. Tá bom? Eu tô falando isso pra você cultivar o amor que tem do seu lado. cultivar o amor que tem do seu lado. Deus abençoe você. Seu relacionamento, né? Não sei como é o seu relacionamento. A sua vida de amor com quem tá do seu lado. Mas cultiva isso. Lá na frente, você vai olhar pro lado e falar, caramba, passando por tanta coisa, mas estamos aqui. São palavras de alguém que já já desfez dois casamentos, tá? E ainda tenho a esperança de quando tiver com meus 70, até 80, como eu falei, olhar pro lado junto com alguém e quero que Deus abençoe o casamento de vocês. Todos que estão vendo o seu, viu, reverendo Alexandre, o seu, reverendo Soriano. Deus abençoe o relacionamento de vocês e abençoe os casamentos, né? Graças a Deus. Com isso, eu digo amém. Palavra maravilhosa. Amém. Amém. Depois ouçam a música do Def, é muito boa, era uma fase bem técnica do Chuck, né? Enfim. Legal. As letras deles são fascinantes. Como é que dá muito bom? Como é que a gente consegue imaginar, né? Tirar algo assim de uma música dessa, né? Isso aí é inspiração divina mesmo. Pois é. Os casamentos passam por problemas, a gente sabe, mas se a gente desistir, a gente perde, às vezes, uma benção gigantesca. Com certeza. E quero repetir, não aceite violência, não aceite humilhação, agressão para poder manter o seu casamento, sabe? Vá até onde a dignidade te levar. Amém. Amém. Amém.